Estão todos acomodados? Bom dia. Bom, essa história de como eu, uma garota boazinha, uma garota simples, sensata, acabou tomando uma atitude de uma verdadeira adulta, uma adulta destemida. É. Vamos começar lembrando que eu tenho 12 anos, 12 anos, uma idade que você nem é aquela criança que todo mundo quer abraçar, apertar e falar Ai, deixa eu levar pra mim, e nem aquela adolescente chata, vamos dizer, popular. Ah, a real é que ninguém dá bola pra quem tem 12 anos. Por que você não começou a fazer besteira de verdade na sua vida? Nem mesmo Freud. É, ele mesmo, o inventor da psicanálise, que sabe muito sobre a cidade. Aliás, ninguém da área da psicanálise que sabe sobre a cidade. Na verdade, o mundo inteiro, ninguém do mundo inteiro que sabe sobre quem tem 12 anos. E eu fico aqui, pensando nos motivos da minha existência. Enfim, o motivo que eu acho dessa minha neurose obsessiva, seja por causa dos meus pais, a culpa que eu sinto por eles. Porque eu nunca fui muito fã de comércio. Por exemplo, pensa comigo. O mundo está em crise. O país está em crise. E a economista em crise, o cara vai lá e faz uma piada. Onde tem graça nisso? E o pior de tudo, o meu pai, meu pai, ele é comediante. De stand-up ainda por cima. Eu estou aqui porque eu preciso da sua ajuda. Você está pronto para me ouvir? Está pronto para escutar minha história?